Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente! Câmbio, câmbio! Hoje estamos iniciando nessa terça-feira pela manhã, pós intervalo, estamos às 9h, vamos juntos até às 9h, já são 9h20, vamos juntos até às 10h20 com a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em secretariado, beleza, minha gente? Câmbio! Jackson, eu estou aqui diretamente do estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens, a Gardênia como profassistente, pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor! E deixe-me falar aqui com vocês sobre hoje é dia de quê? Eu acabei de ver isso, inclusive, na aula anterior, mas minha memória não está boa, Então, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar consultando aqui as minhas fontes. Muito bem! Volta aqui para mim, Jackson! Hoje, 30 de agosto, a lua nova está crescendo, está 7% visível, estamos nos 242 dias do ano de 2022, 2, olha só, a coisa não para, a ampulheta da areia não para de rolar. Hoje é dia da consciência sobre a esclerose múltipla, ela que é uma doença degenerativa, que atinge aqui algumas pessoas, e compromete muito a qualidade de vida das pessoas, ela diz respeito a movimento, vai limitando bastante a capacidade das pessoas de se movimentar, de se comunicar, tem um problema grande aí que vem da esclerose múltipla. Hoje é dia do Frankenstein, o Frankenstein é uma história de ficção que envolve um dos grandes monstros da literatura e do cinema. O Frankenstein está ali no mesmo patamar que Drácula, que Lobisomem, aí você tem o Frankenstein, que é feito a partir de partes de outras pessoas mortas. Na verdade, o Frankenstein é o cientista que faz, e aí a gente tem um monstro, mas o Frankenstein é o cientista que faz. É uma mulher que escreveu a história, é uma história muito antiga, e ela foi uma vanguardista. Quando eu digo isso é porque ela era uma mulher à frente do tempo, numa época em que o paternalismo era muito mais forte, se hoje ainda é forte ainda, era muito mais forte, ela escreveu a história, olha o bicho, olha o Frankenstein aí. Respeita o bicho feio, viu? Tem uns filmes muito massas, uns filmes muito interessantes, falando do Frankenstein ou da história, né? Oi? Van Helsing. Van Helsing tem, é verdade, é verdade, o caçador de monstros, e aí tem o Frankenstein lá, né? É massa, é massa, eu também gosto. É com o cara que faz o Wolverine, né? Isso, é muito bom o filme. A gente tem, o Van Helsing é tipo o Batman das antigas, né? Se tu ver, se tu prestar atenção, com aqueles equipamentos dele lá. Aí a gente tem o dia do Marshmallow torrado. Meu Deus, a Mérida não pode nem ouvir falar de Marshmallow. O que é comer? O bicho é doce danado. Hoje é dia do perdão, olha só que coisa importante para a nossa vida, né? A gente perdoar e na mesma medida a gente ser perdoado. Não é importante, né? Hoje é dia do perdão. É, é importante. Dia do Tubarão Baleia, do Vendedor Logista. Vendedor Logista, olha só. Se você for para a rua hoje comprar alguma coisa no mercado, hoje é dia de quem vai estar ali atendendo, tá bom? Do Vendedor Logista. Beleza, minha gente, câmbio. Jackson, pode ampliar o slide tudo aí na tela, por favor? Hoje nós vamos estar falando de, a gente falou de atuação profissional ontem e a gente já começa a aula de hoje com orientações sobre o projeto de pesquisa que vocês precisam fazer. A ideia hoje é a gente estar aprofundando sobre as possíveis, as possíveis temáticas que vocês podem estar abordando nos projetos de pesquisa de vocês. Façam em dupla, né? Organizem um tempo e material, mas isso, vocês só conseguem fazer isso a partir da definição do tema, do problema e da hipótese, ok? Então, vejam, vamos adiante. Nessa nossa terça-feira pela manhã. Já começo logo mostrando aqui o painel socioeconômico. Vejam, a temática lá, o objeto de estudo do projeto de pesquisa de vocês, povo de Beneditinos, bom dia! Estão falando de Buriti Alegre em Beneditinos, povo de Isaías Coelho dando bom dia aqui também, oi, oi, oi! Ó, polos conectados conosco aqui, Jackson. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo do Piauí, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel José Dias, Diceu, Arco Verde, Dom Inocenso, Domingos Mourão, Dom... É, polo demais! Não tem narrador de vaquejada que dê conta. Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Lagoa do Barro, Landris Salles, Padre Marcos e Acho Frio. Câmbio, 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 bom dia, bom dia! Olha aí, o Fartura do Piauí, o bom dia da aluna Kailani, bom dia, Kailani! Tá tudo bem com você? Câmbio, câmbio! Muito bem, vamos adiante. Aqui com vocês eu treino para ser narrador de vaquejada, viu? Então eu vou treinando aqui com vocês, beleza? Vamos adiante. Olhem só, minha gente, Como o trabalho de vocês é sobre um retrato da realidade local, então a gente precisa dar uma focada na realidade local. Qual é o retrato da realidade local dos polos em que vocês estão? A minha proposta é que vocês olhem para o mapa dos territórios de desenvolvimento do estado Piauí, encontrem os municípios, os polos de vocês no mapa, porque esse mapa mostra muito da realidade local da região. A partir daí podem surgir temas que vocês trabalhem no projeto de pesquisa de vocês e temas muito focados na realidade local de vocês. Olha aí a galera de Alvorada do Gurgueia. Bom dia! O povo fala diretamente da Escola Agrícola do Denox. Bom dia, bom dia, povo de Alvorada do Gurgueia. Se o Piauí fosse dividido, Alvorada seria a capital do estado do Gurgueia, não é Alvorada? Então, eu estou aqui com o mapa, eu dei uma recortada aí no mapa e estou aqui com a região dos cocais. Deixa eu ver quais são os municípios que estão conectados conosco aqui na aula e que fazem parte do território de cocais. A macro região do meio norte do Piauí são 17 mil quilômetros quadrados e 22 municípios. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está conectado conosco. aqui, quem aqui está conectado, o que é de, que é de, da região dos cocais? Campo Largo do Piauí, ó, Campo Largo aqui, ó. Campo Largo é da região dos cocais? Não está conectado conosco aqui? Tá, eu já estou vendo ali Campo Largo. Quem mais? Quem mais? Domingos Mourão, ó, Domingos Mourão aqui, ó. Ok, beleza, Domingos Mourão. Quem mais? Quem mais? Joca Marques, Joca Marques está conectado com a gente? Ou não? Não estou vendo aqui, Joca Marques. Desce mais um pouquinho aí, Jackson. Acho que não, né? Joca Marques? Não, Joca Marques não. Ó, quem mais? Coivaras, de Cerco Verde, Dom Inocêncio, Aé Mais Sul. Joaquim Pires está conectado aí ou não? Madeira, Matias Olímpio, São João do Arraial não. Nossa Senhora dos Remédios não. Barras também não. Piripiri, Pedro II, Milton Brandão. São João da Fronteira. Brasileira. Acho que não, né? Eu acho que é aqui, ó. Domingos Mourão e Campo Largo é o que eu estou vendo que faz parte aqui. Se vocês estiverem vendo e eu não vi, se vocês estiverem vendo, por favor, me digam. Galera de... Ah, Cocal de Telha está aqui no território? Cadê Cocal? Cocal de Telha? Ah, mamãe... Não. Cocal de Telha é no outro, é no outro território, é no verdinho ali, ó. Azul, sei lá, é verdinho. É mais embaixo, a gente vai já falar deles. Dom Inocêncio. Professor, faz uma revisãozinha sobre o projeto? Já estamos fazendo, viu, Dom Inocêncio? Eu estou exatamente... A minha ideia é, a gente olha para o mapa, identifica o polo de vocês na região, porque aí a gente já tem uma noção do retrato da realidade local, sacam? A gente está fazendo isso bem aqui agora, nesse instante, ó. Tentando encontrar ou definir aqui informações sobre a realidade local dos polos de vocês. Aqui, nessa região de Cocás, eu encontrei dois polos conectados conosco. Vamos já chegar no polo de vocês, Dom Inocêncio? Que é... Aqui é Campo Largo e Domingos Mourão. Qual é a característica da realidade local de vocês aí? Vejam só. Opa, deixa eu botar o vermelhinho aqui. Aqui, nós temos como produção... Como produção... Na realidade local aí, água ardente, cajuína e óleos vegetais. Não é só no polo, é na região. Artesanato, alumínio, joias, palha e tesselagem. É uma atividade produtiva desenvolvida na região. Aviscultura, bovinocultura para corte, criação de gado para corte e produção de leite. Cajucultura, energia eólica e solar. Extrativismo, babassu, carnaibo e jaborandi. Horticultura, indústria do vestuário. Mineração com argila, opala, pedras e rochas ornamentais. Houve caprinocultura, piscicultura, suinocultura e turismo arqueológico. Principalmente em sete cidades, ecoturismo de eventos e rural. Minha pergunta. Povo de Campo Largo, do Piauí e Domingos Mourão. Domingos Mourão, eu já sei que... Domingos Mourão... Vou já dar uma olhada, fartura. Vamos já chegar em vocês. Domingos Mourão. Vocês têm como uma forte atividade econômica que eu estou olhando no trecho aqui de vocês. Energia eólica, não é? Ó, energia eólica, não é? É porque eu não tenho o mapa como ele está recortado, eu não consigo ver aqui. Mas no entorno de vocês, tem energia solar ali entre Brasileira e Fronteira, e São João da Fronteira, mas é próximo de Domingos Mourão também. A gente tem perto de vocês aqui essas atividades. O que é que dessas atividades que está destacado aí, povo de Domingos Mourão e mestre presencial aí da região, o que é que vocês entendem que é forte aí perto de vocês, além da energia eólica? Me confirmem, energia eólica não é um polo aí, como potencial econômico? Pode ser uma temática que vocês possam usar no projeto de pesquisa de vocês. Ó, Domingos Mourão, extrativismo da carnaúba, né? Então, o de vocês entra bem aqui, ó. Artesanato, alumínio, joias, palha e tesselagem. Tesselagem, não é? Entra aqui, ah, não, tá extrativismo aqui, ó. Babassu, carnaúba. No caso de vocês, vocês estão falando de carnaúba, né? Eu vou destacar em amarelo aqui, marca texto. Amarelo, tá aqui, ó. Esse aqui é um potencial da realidade local de vocês. Aqui em Lagoa do Barro, o forte é energia eólica. Lagoa do Barro, então, aí pode ser uma temática. Então, a ideia, Lagoa do Barro, vocês deem uma pesquisada sobre energia eólica, sacam? Comecem a dar uma lida para entender melhor como é que essa coisa funciona. Em Dom Inocêncio também pode ser. Deem uma pesquisada sobre energia eólica. E aí a pergunta, e aí vocês podem tentar levantar perguntas sobre essa temática, energia eólica. Ó, Dom Inocêncio, a terra do bode, da sanfona, massa. Gostei, gostei, gostei de, deu vontade de conhecer Dom Inocêncio, viu, Jackson? Terra do bode, da sanfona, do artesanato com caroa, caroa é isso mesmo? Bordado da caatinga, oitis eólicos. É bem aqui no IPTV que eles estão dizendo. Massa. Dom Inocêncio, só aí a gente já tem uma ideia de várias temáticas que vocês podem desenvolver o projeto de pesquisa de vocês. Faz sentido, por quê? Quem está falando da cultura local, da realidade local, pode falar da sanfona no projeto de pesquisa de vocês, pode falar do bordado da caatinga, estou curioso com esse negócio, o bordado da caatinga, nunca tinha ouvido falar desse jeito. do bode, da produção do bode, tudo isso pode ser objeto de estudo de vocês. Sacam isso? Oi, Nara, tudo bem? Aí a Nara dando bom dia para a gente pelo chat do YouTube. A ideia é vocês olharem para o entorno, para a realidade local de vocês e vocês já, a partir daí, pensarem em projeto de pesquisa. um problema, comecem a levantar problemas, leituras sobre o assunto e problemas que vocês entendem que fazem parte desses assuntos aí que vocês estão destacando, ok? A Coivara está dizendo, e eu digo outra, desce só um pouquinho aí o chat, sobe um pouquinho o chat do IPTV, Jackson, por favor. Câmbio, câmbio, câmbio. Não, é o chat aqui na conversa, no bate-papo. Isso, sobe só um pouquinho. E aí, beleza. Sobe mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Aí, tá bom. Beleza. Bacana. Ok. Minha gente, vejam só. Pode descer de novo. Pode descer. Beleza. Falo de Coivaras, vou falar já já. Cadê o povo de Campo Largo? Cadê o povo de Campo Largo aqui no chat? Ó, Campo Largo, eu tô olhando aqui, tem pertinho de Campo Largo, produção agrícola, criação de suíno, tem piscicultura, né? Em Campo Largo. O que mais? Cadê o povo de Campo Largo participando aqui pelo chat? Não é? Porque Campo Largo tá dentro do território dos cocais. Pode descer aí. Ó, tem mais gente aqui participando. Tudo isso aqui, ó, bom dia, bom dia. Campo Largo, bom dia, professor. Mande um alô aí para a aluna Landris Salles, bom dia. Fala de... Professor, e o teclado que não está acentuando os nomes? Tranquilo, Dom Inocenso? Tá certo, sem problema, viu? Beleza. Então, tem vários temas aí que a gente pode parar para pensar em problemas. A sequência é tema... Espera aí. Deixa eu apagar aqui e botar de novo. Pretinho. A sequência é tema... Tema é o que a gente está fazendo nesse exato instante, procurando temas para vocês, com base na realidade local. Quando vocês escolherem um tema, a gente precisa chegar a problemas sobre os temas. Problemas. Vocês sabem, por exemplo, um exemplo de problema? Volta aqui, Jackson, para mim. Um tema é uma potencialidade econômica. Pode ser produção de energia eólica. Aí, um problema. É... Quais são os obstáculos para aumentar a produção de energia eólica? Isso é ou não é um problema que merece uma pesquisa, uma investigação, num projeto de pesquisa? Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Que tipo de problemas, que tipo de obstáculos, de desafios existem para a produção de bordados da caatinga? Quando eu escolho o tema e eu quero destacar quais são os problemas daquela atividade, eu já tenho aí algo para investigar num projeto de pesquisa. Abri um pouco mais a possibilidade aí, minha gente, sim ou não? Mas pode ser também... O que é que é... Vamos pensar em outro ponto. Eu quero botar outros pontos aqui na mesa. Volta, bota o slide todo aí na tela, Jackson. Quando eu falo de problemas, a gente pode destacar aqui outros elementos. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Mais espaço, inclusive. Vou apagar só aqui, porque não interfere em nada. Pensem do ponto de vista dessas atividades produtivas de... Oportunidades... Oportunidades... Ameaças... Ameaças... Opa! Ameaças... Opa! Outro... Pontos fortes... Outro... Pontos fracos... Então, vejam... Aí eu vou circular para fazer o destaque aqui para vocês, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Oportunidade... Está muito feio aqui. Deixa eu escrever de novo. Oportunidades... Então, ó... Oportunidades... Ameaças... Pontos fortes... Ou pontos fracos. Esses quatro elementos que eu estou destacando podem ser elementos que vocês podem usar. Podem ser pontos de partida para o projeto de pesquisa de vocês. Para os... Ó... Isso tudo aqui que eu estou destacando podem ser problemas que vocês venham a destacar na... Perguntas, questões, nas temáticas de vocês. Eu vou até tirar problema porque pode confundir. Vocês podem estar falando de potencialidade. Aí vocês confundem. Opa! Como assim? É potencialidade? E... E... E eu estou botando problema. Vamos botar aqui questões. Vocês vão levantar questões sobre... As... Sobre... Oportunidades, ameaças, pontos fortes ou fracos dessas atividades econômicas nos polos de vocês. Ó, Idão Inocêncio, o bordado da Caatinga é só o nome. Os bordados feitos são em Ponto Cruz. Foi um projeto implementado pelo saudoso Padre Lira há muitos anos. Era feito por alunos no período contrário à escola. Entendi. Beleza. Vocês podem... Ou então... Olha uma oportunidade aí, Idão Inocêncio. Como promover o bordado da Caatinga... Sacam? Como promover o bordado da Caatinga como... Como forma de potencialidade econômica de Dão Inocêncio. Eu estou jogando aqui. Vocês filtrem. Sacam? Aí eu estou olhando o bordado de Caatinga do ponto de vista da oportunidade. Ou... Ponto fraco. Por que o bordado da Caatinga em Dão Inocêncio não consegue exportar? Pode ser vendido para o exterior. É uma outra questão. Aí eu já estou olhando o bordado da Caatinga do ponto de vista de Ponto Fraco. Ou... Por que é que o bordado da Caatinga é um produto que é produzido na região de Dão Inocêncio? É uma outra questão. Eu já estou falando do ponto de vista de Ponto Forte. Vocês sacam? São pontos de vista diferentes sobre a mesma questão. Aí vocês vão escolher. Vocês querem tratar esse tema como uma oportunidade? Vocês querem tratar o tema como uma ameaça? Como um ponto forte ou como um ponto fraco? Entendem? Dê uma clareada. Eu estou falando para Dão Inocêncio, mas eu estou falando para todo mundo ao mesmo tempo. Campo Largo. Os potenciais de vocês. Piscicultura, agricultura, artesanato, avicultura, ovinocultura, suinocultura. Então, Campo Largo. Percebam, tudo isso pode ser tema. Vocês podem pegar cada ponto desse e olhar do ponto de vista de oportunidade. O que é que pode ser oportunidade para a piscicultura de Campo Largo? Ou para a suinocultura de Campo Largo? Quais são as características do artesanato de Campo Largo? Entendem? Agora, vocês podem olhar do ponto de vista de ameaça. Por que o artesanato de Campo Largo não é conhecido nacionalmente? Sacam isso? Por que é que... Qual é a característica da agricultura de Campo Largo? A suinocultura gera trabalho e renda em Campo Largo? Todas essas são questões que podem ser abordadas por vocês. Vocês escolhem um tema? Aí vocês vão olhar qual é o ponto de vista que vocês vão escolher para olhar aquele tema. Vocês percebem como já dá uma funilada? Olha, vou dar um outro exemplo aqui. Eu estou falando para uns, mas estou falando para todos. Olha, eu tenho um tema muito amplo. Eu tenho um tema muito amplo aqui. Amplo. Aí eu dou uma funilada nele. Como? Bora imaginar aqui. Suinocultura. Como é que eu especifico mais a suinocultura? Eu vou escolher um ponto fraco. Ou um ponto forte. Ou uma ameaça. Ou uma oportunidade para falar de suinocultura. Vai ser só um desses aqui. Porque a gente tem que ser específico. Você vai escolher um ponto de vista desses. Para tratar do tema de vocês. Coronel José Dias. Parque Nacional da Serra da Casa. Turismo. Turismo de natureza. Esse turismo de natureza e Coronel José Dias. Vocês podem usar como tema? E aí eu já vou apagar aqui suinocultura. Eu já vou botar aqui. Turismo de natureza. Turismo de natureza. Ok? Beleza? Aqui é um N. Beleza. O tema é turismo de natureza. Aí em Coronel José Dias tem o Museu da Natureza. Beleza. Aí tem as cerâmicas. Beleza. São dois temas diferentes. Aí você escolhe um. E aí você vai olhar esse tema do ponto de vista de oportunidade. ou é do ponto de vista de ameaça? Ou é do ponto de vista de pontos fortes? Ou é do ponto de vista de pontos fracos? Entendem? Dom Inocêncio, de uma pesquisa, professor, é um projeto muito bonito, já exportado e também tem exposições. Vocês podem, no projeto de pesquisa, Dom Inocêncio, apresentar esse projeto que já existe. Saca, Dom Inocêncio, vocês podem fazer isso. Vocês podem apresentar. Seria um estudo de caso, Dom Inocêncio, apresentar esse projeto que já foi feito em Dom Inocêncio. Ficou claro, minha gente? Me deem um feedback pelo chat. Está fazendo sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Eu vou passar aqui o território dos cocais. Vamos para outro. Agora eu vou para o território dos carnaubais. Eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz ali em cima. A gente pode olhar os temas. Espera aí, só um minuto. Eu posso olhar os temas pelo ponto de vista. Caneta preta. De oportunidades. Do ponto de vista. Aqui é porque o espaço é pequeno, viu? Ameaças. Pontos fortes. Pontos fracos. Ok? Vocês vão escolher apenas um desses aqui. O tema que vocês vão escolher é olhando o tema do ponto de vista de oportunidades. Ou é de ameaças. Ou vocês vão descrever os pontos fortes. Ou vocês vão descrever os pontos fracos. Eu sugiro que vocês descrevam o projeto de vocês. Então, o tema é amplo. Vamos especificar o tema. Aí vocês vão me dizer quais são os polos que tem aqui nos carnaubais. Que estão conectados com a gente aqui. Cadê? Cocal de telha está conectado com a gente, Jackson? Tá. Cocal de telha está aqui, ó. Cocal de telha. Quais são os potenciais que vocês têm aí, Cocal de telha? Quem mais? Campo maior não. Cabeceiras está conectado com a gente? Cabeceiras ou não? Cabeceiras também está aqui, ó. Bem aqui na pontinha. Cabeceiras. Vão dizendo aí quais são os potenciais de vocês? Manda um oi aí para a Marina, a Edvânia, a Laís e a Alana. Ficou claro? Marina, Edvânia, a Laís e a Alana. A partir do ponto em que vocês estão aí de campo largo. Ó, Isaías Coelho está aqui nos carnaubais também? Cadê Isaías Coelho? Ainda não está aqui. Nossa Senhora do Nazaré estava lá no outro polo. Então o tema é, vocês vão escolher um tema, fale de coivaras, entre rios. Já já a gente chega lá. Já já a gente chega lá. E coivaras, a Kathleen e a Milena estão nos acompanhando aqui. Qualquer temática, olha aqui no carnaubais você tem. Cocal de telha e cabeceiras. Cadê vocês aí no chat, minha gente? Agroindústria e laticínios. Apicultura, produção de mel. Bora botar apicultura. Mel. O mel seria o tema. Então, a gente vai abordar o mel do ponto de vista de quê? De oportunidades, de ameaças, ou de pontos fortes, ou de pontos fracos. Sacam? Podem tentar colocar, temperar a temática com outro assunto aqui. Sustentabilidade. Ou seja, a produção de mel, ela é sustentável em cabeceiras. É um exemplo. Sacam isso? O Clebe Macedo, bom dia, bom dia. Olha aí o Arnaldo Fontenelle. Um alô para Castelo do Piauí, do curso técnico em secretariado. Grande abraço, Arnaldo. Clebe, está falando de artesanato. Se você é de onde, Clebe, me diz aí. Então, vejam, da sustentabilidade. Pode ser que o tema, Clebe, seja artesanato. Então, vamos lá. Eu vou olhar artesanato de que ponto de vista? Artesanato. De repente, é do ponto de vista de ameaça? De um ponto fraco? Tipo, o artesanato em Cabeceiras, ou em Domingos Mourão, ou em qualquer outro lugar? Oi, Cabeceiras. Bom dia. Bom dia, Cabeceiras. O artesanato, ele é profissionalizado? Entendem? A gente já está olhando artesanato do ponto de vista de ponto fraco. Ele é profissionalizado? Ou, de repente, o artesanato, ele é um ponto forte? Ele é profissionalizado? Aí, a gente começa a pesquisar sobre o assunto, sobre profissionalização e artesanato. Onde? Em Cabeceiras, em Domingos Mourão, em Coivaras, em Coronel José Dias. Sacam isso? O Clebe fala de cocau de telha. Está aqui cocau de telha, Clebe. Clebe, quais são os potenciais econômicos que você entende que tem aí no seu polo? Por favor, me descreve aí pelo chat. Olha aqui a Islane. Bom dia, bom dia. Ela fala da unidade escolar. Luiz Ubiracini Carvalho, em Isaías Coelho. Minha gente, eu estou ajudando vocês a clarear um pouco mais sobre o projeto de pesquisa. Vocês vão pegar uma potencialidade local de vocês e vão escolher um tema. Qual é o tema? É a potencialidade. Aí você vai pegar esse tema, essa potencialidade, e olhar do ponto de vista. Que oportunidades tem sobre essa atividade econômica ou produtiva? Ou que ameaças tem sobre essa atividade produtiva? Ou que pontos fortes tem essa atividade produtiva? Ou que pontos fracos tem essa atividade produtiva? Caiu aqui no retorno. Ok, minha gente? Tudo bem? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. A gente está no ar, né? Beleza, beleza. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Eu vou passar aqui desse polo. Eu vou para outro. Vamos lá. Vamos adiante. Vale do Sambito, 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 vale do Guaribas, quem é que está aqui conectado com a gente do vale do Guaribas? É, oi? Isaías Coelho? Ó, Dom Expedito Lopes está conectado com a gente ou não? Santana do Piauí não, Sussuapara não, Bocaina não. Cadê Belém? Não, mas aí Belém já é outro, já é o verdinho. A gente ainda vai para lá. É esse rosinha aqui que a gente está. Dom Expedito Lopes está conectado com a gente? Dom Expedito Lopes. Está não, né? Está não. Ficou claro, minha gente? Eu vou passar esse polo aqui também. Vou passar o vale do Guaribas, porque eu não estou vendo o polo conectado com a gente aqui do vale do Guaribas. Vale do Itaim. Jackson, atualiza ali só o IPTV? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver quem é que está conectado com a gente aqui da chapada do vale do Itaim. Paulistana está conectado. Bethânia do Piauí, ó. Bethânia está conectado com a gente? Deixa eu ver. Vamos já atualizar aqui o IPTV para que eu possa apurar quem é que está conectado com a gente. Beleza, minha gente? Então, aqui é o mesmo esquema. Deixa eu botar aqui. Canetinha preta. Vamos lá. Você vai ter oportunidades. Certo. A gente vai ter ameaças. A gente vai ter pontos fortes. E a gente vai ter pontos fracos. Você vai escolher uma potencialidade local e você vai escolher também qual é o ponto de vista que você vai olhar. Quais são as oportunidades ou quais são as ameaças que atrapalham o negócio ou o que são pontos fortes ou pontos fracos. Primeiro, mais uma observação minha aqui. Oportunidades e ameaças, geralmente, elas têm uma dimensão externa. É o que é de fora e pode contribuir para as atividades produtivas. Quando a gente fala de ponto forte e fraco, eu estou falando de questões internas. O que é que tem dentro que favorece ou o que é que tem dentro que enfraquece essas atividades produtivas. Ok, minha gente? Tudo bem? Opa, a Elia Sá, mediadora da escola Dr. José Pinheiro Machado, em Landry Salles, da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em secretariado. Ficou claro, minha gente? Ó, se eu for falar de energia solar, oportunidade e ameaça, ela tem um viés de externo. São fatores externos que podem aperfeiçoar, podem ajudar ou atrapalhar a atividade de energia eólica ou solar. Os pontos fortes ou fracos, aí são dimensão interna. É o que tem dentro do município que favorece, o que tem dentro do município que enfraquece. Ficou claro, minha gente? Cadê vocês? Vocês pelo chat do IPTV podem me bombardear de perguntas aí. Câmbio, câmbio. Eu não estou vendo mais polos conectados conosco aqui do Vale do Itaim. Então, eu vou adiante. Aqui eu estou no Vale do Canidé. Deixa eu ver aqui. Tem polos conectados conosco aqui do Vale do Canidé? Eu não estou vendo. Ah, Isaías Coelho aqui. Isaías Coelho. Só estou vendo Isaías Coelho. Tem mais alguém? São Francisco do Piauí não, Santa Cruz não, Santa Rosa não, Cajazeiras não. Só estou vendo Isaías Coelho. Ok. Quais são os pontos fortes aqui de acordo com o mapa? Apicultura, avicultura, criação de gado para leite, cajucultura, energia solar. Extrativismo da carnaúba, fruticultura irrigada, mineração de argila, ovinocaprinocultura, psicultura e turismo cultural, histórico ou religioso. Aí aqui vocês vão escolher qual é a temática. E a partir da temática vocês vão tentar observar oportunidades. Ameaças. Isso aqui é o que favorece ou atrapalha externamente. Aqui é a dimensão externa. Ok? É externa. Essas ameaças ou oportunidades. É externo ao município de vocês, ao polo de vocês. Se eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui, para ganhar espaço. Se eu colocar aqui pontos fortes, é o que o município tem que favorece essa atividade econômica. Mas também, dentro do município, pode ter pontos fracos. São elementos que atrapalham o desenvolvimento dessas atividades. Aqui é interno. Eu posso dar uma sugestão. Aqui é interno. Realidade interna. Posso dar uma sugestão aqui? Várias atividades em comum. Várias atividades produtivas em todo lugar. Tem um ponto fraco. De dimensão interna. Que é a desorganização. 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 A desorganização dos produtores. Aqui já é um problema que eu posso investigar num projeto de pesquisa. Aí eu não estou nem falando de oportunidade e nem de ameaça, que são de natureza externa. Eu estou falando de pontos fracos. Da atividade, lá do bordado da caatinga. Pode ser a desorganização de quem produz. Ou pode ser um ponto forte, a organização de quem produz. Você vai escolher qual é o ponto de vista que você vai abordar. Ok, minha gente. Se você escolher um ponto, foque nele. Deixe o outro de mão. Sim, Aldenora, é para estar atualizado. Ele foi tirado lá do site do planejamento. Ok, minha gente. Ficou claro? Várias atividades. Isso aqui é um tema que vale para vários polos. Para todos os polos, em todas as atividades produtivas. Pode ser que o trabalho de vocês possa ter um tema, atividade produtiva. Aí qual é a questão? É o potencial. Pode ser vários potenciais. Desde produção de mel, ao turismo, pode ser ao artesanato, à produção de água ardente. Pode ser qualquer atividade produtiva. Pode ser que tenha como ponto forte a organização. Aí você vai fazer o projeto de pesquisa para entender se de fato isso é um ponto forte. Ou você pode fazer um projeto de pesquisa falando da desorganização como um ponto fraco. Volta aqui para mim, Jackson. Vocês podem, inclusive, na mesma turma, ter uma dupla falando do mesmo tema e uma abordando o ponto fraco e a outra abordando o ponto forte. E na mesma turma, o mesmo tema, uma outra dupla vai falar de oportunidade e um outro grupo, uma outra dupla, falando de ameaça. Aí a gente tem, olha que massa, o mesmo tema dentro da mesma sala abordado por pontos de vista diferentes. Uma dupla falando do artesanato e das ameaças externas ao artesanato. De oportunidades para esse artesanato vai ser o projeto de pesquisa de uma outra dupla. Aí do mesmo artesanato, uma outra dupla vai falar de pontos fortes do artesanato, como, por exemplo, a organização. Ou uma outra dupla vai estar falando também de artesanato, só que do ponto de vista, do ponto fraco, que é a desorganização. Como ameaça pode ser, de repente, as tecnologias, elas são uma oportunidade ou uma ameaça? Entendem? Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Câmbio, câmbio. Não entendi o não de vocês, Coivaras, contextualizem. O que é o não de vocês? Você pode, na mesma turma, vão ter diferentes duplas. Se vocês escolherem falar de artesanato, uma dupla pode falar de ameaças externas sobre o artesanato. Uma outra dupla, pode ser uma ameaça, pode ser a beleza, a beleza fartura, uma ameaça do ponto de vista do artesanato. Como, por exemplo, a concorrência. Eu tenho vários tipos de artesanato. Quem compra artesanato de pedra de opala está deixando de comprar de bordado da caatinga. Vejam, uma ameaça para a produção de artesanato de bordado da caatinga são os vários tipos diferentes de artesanatos que estão competindo pela mesma grana da pessoa. Eu, eu quero comprar artesanato. Tem vários tipos de artesanato disputando o mercado. De vários polos, de vários municípios. Entendem? Vocês podem abordar isso no projeto de pesquisa de vocês. Que tipo de concorrência... Aí é massa. Que tipo de concorrência ameaça a produção de bordados de caatinga? Que tipo de concorrência ameaça o artesanato feito com opala? Que tipo de ameaça atrapalham o artesanato feito lá de São Raimundo Nonato ou de Coronel José Dias? Entendem? Aqui eu já tenho um monte de tema para projeto de pesquisa. Sacam isso? Sacam isso? Volta para o slide agora, por favor, Jackson. Vamos seguindo aqui, que tem mais coisas. Vamos adiante. Serra da Capivara. Olha aí, Coronel José Dias. Olha vocês aqui. Dom Inocêncio aqui. Quem mais está conectado conosco aqui? Não estou vendo mais gente. De seu arco verde aqui. Que tipos de atividades produtivas vocês desenvolvem aí? E aí, a lógica é a mesma. O tema vai ser a potencialidade. O tema amplo, ele vai ser a temática, né? O potencial. Agora, esse potencial, vocês vão escolher... Aí pode ser qualquer tema. Opa, potencial. Faltou um N aqui. Não sei como é que eu não me engasguei com este N. Potencial. Aí, esse potencial, você vai abordar ele do ponto de vista de oportunidade... Ou de ameaça. Estou escrevendo no mapa. Por causa do espaço. Ou de ponto forte... Ou de ponto fraco. É o que favorece e o que desfavorece. Ok? Oportunidade, ameaça, ponto forte, ponto fraco. Sacam? É isso aqui. Independente do potencial aqui, é a atividade produtiva. Potencial. Potencial. Aqui o L. E aqui está tudo junto. Potencial. Ok? Você vai olhar esse potencial do ponto de vista de oportunidade, de ameaça, de ponto forte ou de ponto fraco. Serra da capivara. Aí tem aí. Tá bom? Dentro do tema agroindústria, podemos abordar só a cajuína? Sim. Sim. Pode abordar a cajuína olhando coivaras. Quais são os potenciais para o mercado de cajuína? Quais são ou quais são as ameaças? O que é que o polo de vocês tem de ponto forte que favorece a produção de cajuína? A produção de cajuína é organizada ou é desorganizada? Isso pode ser um ponto fraco ou um ponto forte. A ameaça da cajuína, a cajuína de vocês, ela tem ameaças? Eu digo sim. A concorrência. Então, vão investigar quais são as marcas que concorrem, no que é que elas são melhores do que vocês, no que vocês são melhores do que elas. Entendem? Isso é um projeto de pesquisa. Vamos adiante. Chapada da Mangabeira. A mesma lógica. Eu vou ter aqui o tema. Eu preciso especificar o tema e ele vai ser uma potencialidade. E essa potencialidade, você vai abarcar ela de pontos de vista diferentes. Pode ser de oportunidades, que são elementos externos, mas favorecem a atividade de vocês. São elementos externos, que são também fatores que desfavorecem, que atrapalham, que são externos. A gente tem pontos fortes, são fatores internos, mas que favorecem a produção da cajuína, ou pontos fracos. São elementos externos, mas que atrapalham a produção de cajuína no polo de vocês. Sigam esse mesmo esqueminha que eu estou dizendo aqui, independente da atividade produtiva. Olha aí os tabuleiros do Alto Parnaíba. Olha o Landry Salles aqui. Deixa eu botar o vermelho. Landry Salles. Quem mais? Não estou vendo mais Ribeiro Gonçalves. Não estou vendo mais polos aqui. Conectados com a gente. A mesma linha de raciocínio. Aqui eu tenho do Vale dos Rios, Piauí e Itaueira. Quem é que está conectado com a gente aqui de Itaueira? Não estou vendo. Ribeira do Piauí. Não estou vendo. Paz Landim. São Miguel do Fidalgo. Não estou vendo ninguém aqui. Aqui entre rios. Olha aqui. Lagoa Alegre. Coivaras. Quem mais? Quem mais? Beneditinos. Quem mais? São Pedro, Barro Duro, São Miguel, Teresina. Olhem para o potencial. Opa, Beneditinos. Extrativismo vegetal, babassu. Então, vocês podem pegar... Circula Dom Inocêncio. Cadê Dom Inocêncio? Não vi aqui. Vocês vão pegar... Extrativismo vegetal, babassu ou produção de aves e ovos. E olhar o que é ponto forte que favorece, o que é ponto fraco, ou o que é ameaça, ou o que é oportunidade. Tá bom, minha gente. Câmbio. Volta aqui para mim, Jackson. Já deu aqui as nossas 10 horas e 20 minutos. Mas eu acho que deu para a gente dar uma passeada federal sobre todas as orientações que eu fiz aqui. São generalistas. Vocês podem pegar qualquer tema e olhar do ponto de vista de oportunidade, ou de ameaça, ou de ponto forte, ou de ponto fraco. Tá bom? Castanha do caju também vale tudo. Tá bom, minha gente. Ok? A gente vai seguir juntos. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Tchau, tchau.